Agradecer também aos mestres, a todos os meus filhos que estiveram presentes aí com a gente. Que Exu possa abençoar cada um de nós, nos trazendo paz, saúde, felicidade e caminhos abertos. Salve a banda em Guzuequimbanda. Salve a banda! Em Guzuequimbanda. Em Guzuequimbanda. E fica esse pedido, que arrume o tambor, aí o tambor atrás do mestre Malek. Pra tocar, pra gente fazer uma live de uma hora, uma hora e meia, mas que as pessoas possam pedir os pontos, cantar o ponto, vai ficar bem alegre. Mostrar a alegria da Quimbanda. Aqui só vai ter alegria, cultura e nunca disse, me disse nem briga. Eu mando um abraço a todos os meus irmãos de Santa Maria que são da Raiz do Seu Sete, da Casa do Pai Rodrigão. Todos! Todos! Todos recebam um abraço, recebam um respeito, sabe por quê? Você, meu irmão, você, minha irmã, que foi feito pelo Pai Rodrigo, merece todo o meu respeito, respeito de todos que estão aqui. Porque nós somos irmãos, independentes de qualquer coisa. Certo? Se a gente for contra um irmão, a gente está indo contra nós, é a minha maneira de pensar. É a mesma coisa também. Prosperidade e muita fartura. Salve, Exu Teimoso. Salve, Exu Teimoso. Eu sou teimoso, te carrego. Quando Exu vai embora, alguma coisa ele vai fazer. Quando Exu vai-se embora, alguma coisa ele vai fazer. A sua morada é muito longe, é no alenheixo teimoso, vai mexer no seu dendê. A sua morada é muito longe, é no alenheixo teimoso, vai mexer no seu dendê. Se assim seja, né? Seu Lucifer já vai embora, vai correr estrada, vai levando toda a mandinga, rapaz e cruzilhada. Seu Lucifer já vai embora, vai correr estrada, vai levando a maldade, lá pro purgatório. Seu Sete e Cruzilhada vai embora, vai correr estrada, vai levando as mandinga, rapaz e Sete e Cruzilhada. Salve, Exu Teimoso. Então, ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau a todos. Salve, Alves. Salve. Honre e lealdade sempre.